Muito bem, amigos! Nessa questão, a gente sabe que o logaritmo de 9 na base 1 terço é igual a A. Aí, o que a gente quer calcular é o logaritmo de A elevado a 2 na base 16. É isso que a gente vai fazer agora. Eu sou o professor Demócolis Rocha. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu vou começar por aqui, vou calcular o valor de A, depois eu vou substituir e calcular o valor dessa expressão para poder marcar o item correto. Vamos em frente! Aqui eu vou aplicar a definição de logaritmo. Quando você já tem experiência, você é capaz de olhar para uma equação como essa aqui e já dizer qual é o valor de A com cálculo mental, quando você tem experiência. Mas eu vou imaginar que você está aprendendo agora e vou fazer bem devagar, ok? Bom, temos aqui o logaritmo de 9 na base 1 terço igual a A. O que isso significa? Isso significa que 1 terço elevado a A deve ser igual a 9. A base elevada a esse valor aqui é igual ao logaritmando, tá? Mas e aí? Eu vou olhar para 9 e vou lembrar que é 3 ao quadrado. E aqui eu tenho 1 terço, que é 3 elevado a menos 1. Então eu vou colocar todo mundo na base 3. Onde eu tenho 1 terço, eu coloco 3 elevado a menos 1. E o expoente A está lá fora. Onde eu tenho 9, eu lembro que é 3 elevado a 2. Pronto! Agora veja bem, o expoente de dentro multiplica o expoente de fora. Então eu vou ficar do lado esquerdo com 3 elevado a quanto? Menos 1 vezes A é menos A. Então 3 elevado a menos A é igual a 3 elevado a 2. Daqui o que você vai concluir? Daqui você vai concluir que menos A é igual a 2. Isto é, o oposto de A é igual a 2. Se o oposto de A é igual a 2, é porque o A vale menos 2. Você também poderia simplesmente pensar assim. Ah, peguei o oposto dos dois lados da igualdade. O oposto de menos A é A. O oposto de 2 é menos 2. Então eu concluí que o A vale menos 2. Fácil desse jeito. Agora, é claro que você tem que ter conhecimentos sobre potências, as propriedades das potências. Mas agora que a gente sabe que o A é menos 2, eu venho, substituo aqui e resolvo o problema. Vamos lá! A gente vai calcular aqui o logaritmo de A² na base 16. O A vale menos 2. Como ele é negativo, eu coloco aqui entre parênteses e ele está ao quadrado. Pronto! Ficamos então com o logaritmo de quanto? Na base 16. Menos 2 entre parênteses ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, cujo resultado é mais 4. Eu coloco aqui simplesmente 4. Aí eu te pergunto, quanto é o logaritmo de 4 na base 16? É isso que a gente está procurando. Professor, eu não sei. Mas eu tenho certeza que você sabe que a raiz quadrada de 16 é quanto? Ah, professor, a raiz quadrada de 16 é 4. Se tu sabe que a raiz quadrada de 16 é 4, tu também sabe que 16 elevado a 1 meio é igual a 4. É ou não é? Quando a gente tem uma raiz quadrada, o índice é 2. E aqui dentro, se você não está vendo o expoente, é porque o expoente é 1. Esse 2 vem para baixo do traço de fração, esse 1 vai para cima. Onde a gente tem uma raiz quadrada, a gente tem uma potência cujo expoente é 1 meio. Então, o que eu estou te dizendo é que 16 elevado a 1 meio dá 4. Quando eu tenho aqui o logaritmo de 4 na base 16, o que eu tenho que fazer para calcular é descobrir 16 elevado a qual número dá 4? 16 elevado a qual número dá 4? Ah, professor, o número é 1 meio. Pronto. Então, o logaritmo de 4 na base 16 é 1 meio. E essa é a nossa resposta. Sendo assim, o item correto é o item A de avião. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar? Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser ter aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha, envie uma mensagem para 98726-5376. Aí a gente pode combinar o valor da aula e o dia no qual essa aula poderá ocorrer. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! E aí Se inscreva no canal.